Oh, por todo o mundo que tenho, eu cantarei com a vontade de ter. E é fiel, é fiel em todo o tempo, em todo o tempo, tudo mais são pra amor. Oh, por todo o mundo que tenho, eu cantarei com a vontade de ter. E é fiel, 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 é fiel. E é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. E é fiel, 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 é fiel. E é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. em todo o tempo meu coração na voz o povo o povo eu me pego eu cantarei a vontade de Deus solta a sua voz da língua dos céus agora